Vades Music, a trilha sonora das redes sociais Se foi e nem viu o sol ao chegar Acreditei que o tempo não ia passar Oh, ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar quero chorar por ti Por que não te esqueço Vou te esperar, passe o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Mãozinha pra cima, sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe Bem longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Fala, babião Fala, babião Fala, mulher Eu fiz uma canção A lua se foi e nem viu o sol ao chegar Acreditei que o tempo não ia passar Não, 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 não Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Não vou te esperar, faz-se o tempo que for Desde que tem guardado este nosso amor Sei que eu te mereço, velho Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não tem guardado este nosso amor Maria, Gabriela e Letícia Mas só pra ver você De toda a medida me dizer Eu quero sim Bater as suas asas pra longe, bem longe de mim Mas só pra ver você De toda a medida me dizer Eu quero sim Vades Music, a trilha sonora das redes sociais